Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hardtronic e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, nós vamos parear um som aqui na Smart TV Philips, é, com sistema Android. Então é a dúvida aí de um inscrito que me perguntou na verdade como é que faz para parear. Então eu vou mostrar aqui, ó, como é que eu faço para fazer esse pareamento. Pronto, ó, estou aqui na página inicial, venho aqui em cima, é tranquilo, ó, comprar, configurações, em configurações eu clico, ó, vou abrir aqui, desço e é fácil, ó, vem aqui, controle remoto e acessórios. Aqui, ó, já está o som que eu parei aqui. Se eu quiser adicionar um outro, eu vou pegar aqui um fone de ouvido para fazer esse pareamento. Pronto, peguei aqui o fone de ouvido da Philips, ó, tirei, tirei, vamos tentar parear esse fone de ouvido aqui, ó. Vou em acessório, vamos tentar adicionar e vamos ver se aparece. Ó, já apareceu a minha caixa de som Philips TAX5206 e o Philips TAT1215, né, 1215. Então, galera, é só clicar e fazer o pareamento. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o que eu já tenho pareado. Vou ligar o som ali e vou mostrar o som na TV. Vamos ver a TV primeiro, vou entrar aqui no YouTube, beleza? Vou botar uma música aqui, qualquer. Vou botar não corporation sound, para justamente não pegar aí direitos autorais. YouTube realmente é muito severo com isso. Então, vamos lá. Peguei aqui. Vou botar uma musiquinha aqui. Faz sucesso, vou deixar essa aqui. Vamos ver. A música agora. Aí. Agora eu vou colocar a música pareada no som. Ó, vamos voltar lá. Só clicar na casinha aqui no controle. Volta para o início. E aqui vamos de novo em configurações. Pronto, galera. Pareei ali na caixa. Na verdade, eu só liguei a caixa e ele já constava ali, né? Conectou automaticamente. Ó, vou aumentar. Percebam que embaixo a barra já está ali com o símbolo do Bluetooth. Então, já está configurado. Vou mostrar a caixa para vocês agora. Posso controlar por aqui e pela TV. Esse aqui é o Max 9000 da Panasonic. Então, eu gosto de ouvir minha musiquinha aqui, ó. 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 Música Música Então pessoal, qualquer dúvida podem colocar aí nos comentários Peço que deixe o like, se inscreva no canal Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Música